Cadê as youtubers de cachos? Onde elas foram parar? Vamos falar sobre isso? Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou fazer um react. Eu não sou muito de fazer esse tipo de conteúdo, mas se vocês gostarem e se eu me adaptar também a esse formato, a gente pode trazer mais. Porque eu acho legal a gente bater esses papos, fazer essas reflexões. Eu fiz um vídeo tem poucos meses sobre o porquê as cacheadas estão voltando a alisar os cabelos e vocês gostaram muito. Eu também amei gravar. Eu fui conversando, trazendo várias reflexões. E essa é a ideia desse vídeo aqui. Eu vou reagir ao vídeo da Nicole Alexie. Alexieide. Gente, eu nunca sei falar o sobrenome dela. É um sobrenome muito chique. Eu não sei falar. Mas enfim, a Nicole gravou esse vídeo reagindo a um outro vídeo do TikTok que viralizou. Que uma menina falava assim Cadê as youtubers de cachos, hein? A Raiz Anicácio sumiu, não sei o que. Eu não vou reagir ao vídeo dessa moça que viralizou no TikTok. Eu vou reagir ao vídeo da Nicole. Porque a Nicole fez algumas reflexões que eu achei bem interessantes. E a Nicole me menciona no vídeo em alguns momentos. Então eu quero comentar sobre o que ela comentou de mim. Trazer a minha percepção sobre esse assunto. Enfim, falar sobre isso. Quero ver alguns comentários também. O intuito desse vídeo realmente é trazer reflexões pra mim e pra você. Tá? A gente não tá aqui pra falar de fulana, de ciclana. A ideia é que a gente traga reflexões sobre a nossa própria vida. O nosso próprio estilo de vida. As decisões que a gente toma em relação ao cabelo. Enfim, eu acho que vai ser muito legal. Então, bora lá! Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, pra reagir a um vídeo onde foram parar as blogueiras de cabelo cacheado, gente. A influencer Maria Carmelho fez um vídeo bem despretensioso, assim, ó. Só conversando, pá, se perguntando Cadê as influencers? E aí fez não só a gente se perguntar Cadê? Como fez a gente se perguntar Cadê várias? Várias! E eu quero contar um pouco de mim nessa história. Onde é que eu fui parar também, né? Eu também sumi. Onde é que eu tô, gente? Eu nem sei também onde é que eu tô. Uma coisa que ela falou logo no começo do vídeo que eu achei legal é que ela comenta que essa moça que viralizou, acho que é Má Carneiro ou alguma coisa assim no TikTok ela se pergunta onde foram parar as blogueiras cacheadas as youtubers de cachos. E ela disse Eu quero contar um pouco de mim nessa história. Onde eu fui parar? Por que que eu sumi? Enfim. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês hoje também, né? Falar um pouco de mim no meio disso tudo dessa história. Na hora que eu tava ouvindo ela já vinha a resposta na minha mente. A Raiz Anicácio não saiu da internet. Eu entrei no Instagram dela ela posta de vez em quando ou seja, ela posta todo dia mas ela tá com conteúdo diferente. Sim, é verdade. Parece que agora o conteúdo dela é mais moda também tá ligado à vida opiniões assim sobre bem-estar e tal. Eu não acompanho mas eu também tô lembrando a última vez que eu olhei, gente. E aí quando você vai ver os comentários a galera começou a desenterrar todas as youtubers lá de 2015 de 2014. Gente segura aqui que eu quero saber se vocês lembram de todo mundo porque eu lembro de todas porque eu vejo no Instagram eu acompanho muitas delas então pra mim, gente eu sei de todas aqui. Um comentário sobre isso antes dela começar a falar as blogueiras youtubers que achadas que o pessoal foi desenterrando nos comentários. um fato é que isso não aconteceu e isso não acontece só com o nicho de cabelo cacheado isso acontece com qualquer nicho aqui na internet nós estamos falando de 10 anos atrás então 2014 eu comecei a produzir sobre conteúdo sobre cabelo em 2014 nós estamos em 2024 10 anos se passaram para pra pensar como você tava 10 anos atrás o que você fazia quais interesses você tinha quais conteúdos você consumia do que você gostava já trago essas reflexões aí pra você então assim 10 anos é muita coisa a gente muda muito as pessoas mudam muito o estilo dos conteúdos o comportamento das pessoas aqui na internet tudo isso muda muito e mudou não só no nicho de cabelo cacheado isso é um fato se você for parar pra pensar quais eram as youtubers de maquiagem 10 anos atrás eu já lembro aqui de várias que não produzem mais conteúdo de maquiagem ou produzem menos de maquiagem e mais de outros temas enfim isso é super normal é o normal da vida a gente vai mudando isso muda enfim só um comentário sobre isso eu sigo ela até hoje realmente o conteúdo dela mudou no caso a Raiz Nicásio igual a Ana Lídia Lopes mudou muito o conteúdo dela Ana Lídia pra mim também Ana Lídia não desapareceu gente eu acompanhava Ana Lídia quando eu tinha começado aqui no YouTube passaram-se anos eu olho muitas vezes o conteúdo dela sigo ela no Instagram ela não me conhece bom dia conheço sim Nicole sempre faço a finalização dela aqui quando ela atualiza verdade ela sempre faz as minhas finalizações eu amo ver ela reproduzindo não só as minhas mas de outras pessoas também hoje em dia ela é mãe então ela fala sobre rotina cuidado pessoal saúde mental pelo que eu entendo e muito sobre cabelo mas ela teve que expandir o conteúdo não ficar só em cabelo e eu vou explicar isso pra vocês a maioria desse tempo sumiu a Farquille teve um tempo que fez faculdade depois disso o conteúdo mudou a Ana Lídia vivendo a modéstia mudou o conteúdo também vandressa mudou tudo depois da gravidez a vandressa hoje em dia se eu não me engano é moda e maternidade também ai gente porque quando eu ficar grávida vocês também se preparam eu vou iniciar o vídeo já mostrando meu bebê isso daqui sobre gravidez realmente é verdade depois que a gente se torna mãe é inevitável principalmente quando é o primeiro filho o conteúdo muda porque assim gente é uma experiência muito marcante tudo muda na nossa vida então é inevitável a gente não falar disso então eu percebo que quando eu fiquei grávida da primeira vez foi muito assim as pessoas queriam saber queriam que eu falasse mais queriam saber como estava sendo a minha rotina e depois que o Antônio nasceu também o meu segundo porque aí eram dois filhos e as pessoas ficavam curiosas em relação à rotina e tudo mais e eu vejo que com a Vandressa isso também acontece com a Vandressa que ela teve filho é uma coisa nova e assim um comentário é que pelo que eu vejo a Vandressa ela produz bastante conteúdo de cabelo pro TikTok às vezes não é que a pessoa sumiu é que a pessoa não está mais aparecendo pra você ou que você não procura mais a pessoa isso não vou nem falar muito porque é uma coisa que a Nicole comenta daqui a pouco e eu quero também falar sobre isso então a Farquili gente eu acompanho no Instagram ainda trabalha com conteúdo de cabelo a diferença é que é no Instagram e eu também vou explicar isso pra vocês eu preciso lembrar de tudo que eu preciso explicar pra vocês Ana Lídia como eu disse pra vocês teve a Vandressa hoje em dia é moda muitas delas trabalham com moda também a Juliana Luiz é maravilhosa é a blogueira de cachos que eu estou amando acompanhar a Juliana Luiz gente eu também conheço ela ainda está aqui no YouTube ou seja quem sumiu será que o nosso comportamento não mudou a gente parou de acompanhar e a gente julga que a pessoa sumiu perfeito isso aqui que ela falou então ela foi citando várias né várias das minhas amigas Jujuba a Vandressa a Farquili a Rai né enfim muitas dessas né que ela foi citando muitas ainda produzem a Farquili mesmo hoje eu estava assistindo uma finalização dela no TikTok no Instagram também ela posta no TikTok principalmente pelo que eu vejo assim ela posta bastante coisa de cabelo então às vezes é a pessoa que não está acompanhando e é fato mudou muito a fase né naquela época teve aquele boom dos cachos então era muito conteúdo sobre isso tudo era muita novidade até em relação a produto né a gente os produtos estavam chegando mais assim aqui no Brasil então eu lembro que nessa época 2014 2015 teve muito lançamento de muita marca hoje em dia continua tendo óbvio mas assim naquela época era tudo muito muito novo então era um tema assim em ascensão não que ainda não seja isso é algo até que eu quero comentar com vocês em outros vídeos assim como eu vejo isso do cabelo cacheado hoje em dia e tudo mais porque as redes sociais elas leem o que a gente gosta e param de indicar o que a gente não gosta mais então às vezes você não tem mais interesse nesse conteúdo de cabelo e aí a rede social leu isso então corta corta essas influencers corta essas youtubers e aí você acha que a menina sumiu não ela só não é mais recomendada pra você e isso é uma coisa que pode acontecer com influencers que ainda estão na mesma rede social que você então tem essa questão do algoritmo que realmente né como ela falou de repente você não se identifica mais com o conteúdo daquela pessoa porque o estilo de vida dela mudou relembrando aquilo que eu falei gente em 10 anos 10 anos como você mudou então provavelmente a sua influencer também mudou e talvez você não se identifique mais pode ser que você esteja aqui desde quando eu era uma jovem de 15, 16 anos pode ser que sim pode ser que você em algum momento não se identificou tanto assim depois voltou depois largou e voltou sim pode ser então isso é normal né isso faz parte da vida nisso muita gente falou da Ana Lídia e eu lembro gente que a Ana Lídia ela é mas em universo cachado ela era muito grande então vinha Raiz Anicasso em primeiro lugar Ana Lídia Stephanie Borges era muito grande também no universo de cachos e aí vai indo e todas elas pegaram os anos de 2014 2015 2016 eu iniciei aqui no Youtube em 2015 e elas já estavam bobando elas já estavam com a sala online fazendo viagens para a Disney na sala online eu estava lá tentando construir os meus primeiros mil seguidores já estava uma febre de cachos eu ainda ia começar elas já estavam fazendo muito sucesso isso que ela falou é verdade eu lembro que o meu primeiro contrato assim de parceria de embaixadora de uma marca de cabelo começou no finalzinho de 2015 ali em dezembro de 2015 na verdade começou oficialmente em janeiro de 2016 que foi com a seda mas eu lembro que em dezembro de 2015 a gente já estava gravando a campanha então todas as cachadas se reuniram lá no estúdio a gente fez a gravação da campanha naquela época o meu canal não era tão grande assim eu lembro que das cacheadas que estavam lá reunidas eu não era uma das maiores tinham outras que eram bem maiores assim do que eu tinham mais seguidores eram mais conhecidas eu lembro que tinha a Nina a Nath a Maju várias outras que eram maiores do que eu mas foi a partir dali que o meu trabalho foi crescendo cada vez mais então 2015 2016 o diferencial da Raiza é porque ela começou antes de todas e assim aí você diz assim pra mim não Nicole tem meninas que começaram antes da Raiza certo então a Raiza foi as que começaram primeiro e fez muito sucesso então ela já chegou primeiro de como cuidar como se assumir o que fazer pode não ter sido a primeira que falou do assunto mas ela foi a primeira que estourou pelo menos e aí ela estourou muito muito por isso que tratam ela como uma pioneira ela falou assim Ana Lidia Stephanie Borza nem conhecia Ana Lidia isso também gente tá ligado a idade dela ela é uma menina nova ela tem ali seus 22 23 anos então 7 anos e não sei fazer conta e gente ó então ela tinha 14 anos ela era adolescente então também depende da idade tem esse fator que ela era mais nova sobre isso da idade eu acho que faz muito sentido uma coisa que eu percebo é que agora que eu tô voltando a falar mais sobre cabelo cacheado tem chegado um público novo que ainda não me conhecia mesmo assim tipo daquela época talvez elas ainda eram meninas que nem tinham celular nem tinham acesso à internet porque são meninas mais novas e aí agora elas estão me conhecendo então acho que isso realmente faz sentido e percebo também que ao mesmo tempo o meu público se mantém muito nessa faixa etária de 25 a 35 por se identificarem mais com o meu estilo de vida né então a maioria das que me seguem hoje tem a minha idade ou mais velhas então são mães também tem uma rotina mais ou menos parecida com a minha tem filhos adolescentes tem a rotina corrida trabalha fora ou trabalha em casa concilia cuidados da casa com o autocuidado então assim elas se identificam ali com o meu estilo de vida com a fase de vida que eu tô vivendo então tudo isso entra em jogo aqui também calma eu ainda vou chegar no ponto de que realmente eu dei uma pausa parei de falar um pouco sobre cabelo e voltei agora eu já conversei sobre isso com vocês em alguns outros vlogs mas eu quero comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco existem vários fatores do porquê muitas moças não conheciam essas meninas não lembram delas consumiam pouco o conteúdo delas existem vários fatores isso é um mercado nichado gente cabelo cacheado natural não é todo mundo que consome ainda mais porque depende da época que você tá vivendo pra você consumir aí aqui uma moça respondeu assim essas blogueiras acabaram se distanciando do público-alvo seja porque focaram em conteúdo de maternidade coach ou de luxo hoje em dia elas não conseguem mais conversar com o público mais ou menos como eu disse a Farquili a Vandressa elas estão trabalhando normalmente elas fecham publicidade elas trabalham com Instagram ou seja elas ainda são influencers só que elas estão agora atingindo um outro público será mesmo que elas não se comunicam ou será que elas não se comunicam mais com você em específico eu vou agora falar pra vocês minha experiência dentro desse mercado de cachos porque que eu vejo muita menina trocando indo pra outras redes o mundo mudou então a gente nós mulheres de 2015 e a juventude como essa moça de 2015 e tudo cresceu mudou tem outros interesses eu em 2014 13 eu me lembro de eu assistindo o vídeo da Mari Morena porque eu precisava de alguma indicação de alguma marca eu não tinha conhecimento do mercado as marcas nascendo eu não tinha eu precisava de uma indicação a Nicole daquela época que acessou aquele vídeo precisando de ajuda não precisa mais de ajuda nessa questão na vida eu preciso hoje em dia o conteúdo vem pra mim sozinho vocês mesmo falam aquela máscara é boa aquela tá ali aquela não sei o que hoje em dia vem sozinho pra mim indicação de produto fora que eu acompanho a Carol Kiyoko fora que eu acompanho outras influências que falam de produtos acaba vindo sozinho naquela época não vinha eu tinha que pesquisar não sabia nem como pesquisar eu ainda não tava inserida a pessoa de 10 anos atrás não é a mesma de agora os interesses não são mais os mesmos por exemplo eu ainda faço resenhas da sala online ainda como se fosse 10 anos atrás eu ainda faço resenha da escala gente eu só não fico mais apenas nisso porque metade ou mais do que a metade do nosso público não é mais o mesmo então eu vejo resultados muito melhores quando eu mudo o conteúdo e trago um conteúdo assim que diferenciado reagindo a uma coisa que aconteceu algo que você já tinha visto e agora você tá curiosa pra receber mais informação sobre isso ou quando eu pego o conteúdo de outras redes sociais que tão fazendo mais sucesso e trago pra comentar aqui e aí o que que acontece então o Manifluencer ele tem essas duas opções ele pode continuar e ele pode permanecer da forma que ele tá sem se importar ele pode também isso não é errado você não tem que ficar aqui apenas por views por isso por aquilo por comentários só que os comentários e likes e views são um sinal do que vocês têm interesse mas você pode seguir aqui sem se importar também feliz da vida isso que ela falou que os likes e os comentários são um sinal do que a audiência tem interesse do que as pessoas tem interesse isso é muito importante isso tem muito a ver com a minha história aqui em relação a isso do cabelo cacheado né já desde o ano passado eu vinha comentando com vocês em alguns vlogs que eu queria falar mais sobre cabelo até porque vocês comentavam Ana faz mais vídeo de cabelo porque eu nunca parei de falar sobre cabelo isso que é uma coisa que eu preciso dizer eu nunca deixei em nenhum momento de fazer conteúdo sobre cabelo e digo mais nunca deixei de postar então assim acho que só sei lá puerpério pós-parto e pouco tempo só no do Biel inclusive porque do Antônio eu deixei vídeos prontos eu nunca deixei de postar sabe então acho que só no puerpério e do Biel que eu deixei de postar então assim esse é um fato eu nunca sumi sabe das redes eu nunca deixei de postar nada então quem quisesse me procurar eu estava ali eu estava produzindo conteúdo então isso é um fato mas é fato também que eu tinha diminuído a frequência dos conteúdos de cabelo por vários desses motivos que a gente falou aqui já né em relação ao estilo de vida a fase que você está vivendo ao mercado ao comportamento das pessoas e tudo mais e tem esse ponto que ela falou aqui que os likes e os comentários querendo ou não são um sinal do que as pessoas têm interesse e até um sinal do que você faz bem então o que eu comecei a perceber tinha diminuído a frequência dos conteúdos de cabelo cacheado nunca parei como eu disse né sempre tinha algum conteúdo ali ou outro e sempre que tinha esse conteúdo ou outro sobre cabelo eles sempre tinham uma repercussão muito boa então eu vou dar um exemplo se num mês aqui do youtube que tem 12 vídeos né eu postava 3 vezes por semana desses 12 vídeos se 4 deles fossem de cabelo geralmente esses 4 eram os que mais ranqueavam bem então eles tinham mais visualização tinham mais engajamento tinham comentários claro às vezes tinha ali no meio disso tudo um vlog que bombava muito também enfim isso sempre me deixou assim pensando caramba sempre que eu falo de cabelo elas gostam sempre que eu falo de cabelo tem visualização tem mais engajamento elas ficam felizes e tudo mais e é um tema assim que eu amo 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 de paixão não preciso nem dizer né cabelo cacheado assumiu meu cabelo cacheado foi algo que mudou a minha vida foi um divisor de águas na minha vida então é algo que faz meu coração de fato bater mais forte só que com o passar dos anos isso foi ficando um pouco mais de lado como eu disse por esses motivos que a gente já citou e também por eu me sentir meio sem lugar nisso tudo sabe tanto em relação a como abordar os temas assim que eu casei dois meses depois eu fiquei grávida daí o Biel nasceu então assim a minha vida mudou por completo assim de ponta cabeça e eu me vi às vezes sem tempo de fazer os vídeos elaborados de cabelo que eu fazia antes era uma realidade hoje é muito mais difícil para eu gravar as rotinas capilares com a marca tenho feito tenho feito mas é muito mais difícil mas vamos seguindo vamos tentando então eu me vi nesse impasse de tipo caramba eu tenho um bebê aqui que demanda de mim e nem sempre eu consigo ter esse tempo todo de fazer uma finalização de esperar secar de não sei o que assim meio que ficando sem lugar e uma coisa que eu já comentei com vocês em outros vídeos várias vezes é que por causa desse meu estilo de vida que foi mudando a minha rotina capilar também mudou muito eu comecei a ter uma rotina muito mais prática muito mais rápida eu não ficava fazendo mil e uma coisas não ficava testando mil e um produtos assim freneticamente igual eu fazia antes então eu simplifiquei muito a minha rotina e eu me sentia meio sem sem ter muita coisa para mostrar sabe eu pensava caramba eu vou mostrar isso aqui mas isso aqui parece que é tão simples é uma finalização muito rápida é sempre a mesma finalização às vezes sabe então eu ficava assim meio sem lugar só que com o tempo eu fui percebendo que era justamente isso que vocês também vivem sabe que a maioria de vocês na vida real vive então às vezes a gente fica muito fissurada naquilo de que tem que ser uma rotina mirabolante com várias coisas uma finalização mas vocês aí do outro lado da tela também não conseguem fazer todas as coisas mirabolantes que às vezes a gente fazia aqui e aí isso começou a me fazer peraí Ana Lídia você precisa voltar você precisa voltar volta porque as pessoas precisam agora mais do que nunca do seu conteúdo mais ainda do que naquela época hoje as pessoas precisam do seu conteúdo então assim eu vi muito é como se fosse essa minha missão acender cada vez mais forte sabe eu não sei é muito profundo isso mas tentando explicar pra vocês de forma bem breve então eu comecei a falar caramba eu preciso sabe eu preciso voltar eu preciso mostrar que o cabelo cacheado é lindo é prático é pra você também que é mãe que tem a vida corrida que não é mãe mas que trabalha fora que tem muitos afazeres ou que não tem muito tempo que não tem como comprar mil e um cremes então assim é pra você não é só pra quem tem aquela rotina de influencer ou aquela rotina de salão não é só pra quem tem uma rotina que viaja pro exterior e faz mil e uma coisas ai vai pra não sei aonde e sabe a vida da cacheada comum é essa sabe é a minha vida hoje então eu falava eu preciso voltar eu preciso ajudar elas porque assim as vezes o que é óbvio pra mim ai mas essa finalização é simples não é óbvio pra você que tá aí do outro lado da tela e é o que eu tenho percebido cada vez mais sempre que eu posto um penteado uma finalização coisas que eu faço hoje na minha realidade milhares e até milhões de mulheres se identificam gostam do conteúdo e ainda não sabiam daquela dica e eu fico assim caramba ainda falta referência de cabelo cacheado então eu preciso tá aqui sabe eu preciso tá aqui porque um dia isso mudou a minha vida sabe eu não posso deixar isso de lado então o voltando aos cachos a hashtag que eu criei lá em 2014 nunca foi tão real e tão verdadeira quanto agora eu me sinto muito nesse desejo de voltar aos cachos tem tudo isso que eu falei e tem também um outro ponto que eu acho que eu não vou nem adentrar muito aqui porque isso já daria um outro vídeo um outro conteúdo mas teve também o fato de que com o passar do tempo assim abrindo meu coração pra vocês eu não fui me identificando com muitas marcas então muitas vezes eu fui dizendo mais não do que sim decidi fazer escolhas eu decidi priorizar outras coisas eu decidi não abrir mão dos meus valores não abrir mão daquilo que eu acredito que é importante pra mim então eu fui fazendo escolhas e conforme eu ia dizendo não pra muitas dessas propostas de trabalho e tudo mais eu também fui buscando outras formas monetizar o meu conteúdo por aqui e eu não conseguia enxergar uma forma de monetizar no nicho de cabelo cacheado a não ser essas marcas e essas propostas coisas das quais eu não me identificava mais e eu pensei poxa vou pegar outros temas aqui que eu me identifico que eu gosto que eu sei que ajuda as pessoas como a autoestima rotina desenvolvimento pessoal coisas que eu gosto de falar que eu já falo um pouco vou focar nisso daqui e vou criar meus infoprodutos vou monetizar o meu trabalho através disso então foi um pouco assim do que aconteceu sabe nos últimos anos com o meu trabalho eu até quero depois trazer um vídeo falando mais sobre isso então é um pouco isso resumindo mas um dia eu ainda quero sentar aqui gravar e falar bastante sobre isso contar tudo 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 assim mas basicamente é isso vamos seguir aqui o vídeo que eu me empolguei fui falando mas vamos continuar assistindo aqui que ainda não acabou a grande massa que consumia youtube há 10 anos atrás está indo para o tiktok está indo para o instagram então olha o que está acontecendo com os youtubers eles estão tendo que lidar também com uma troca de público muitos estão se dando muito bem estão sabendo como lidar com isso mas os youtubers mais nichados como eu disse para vocês de cabelo cabelo liso aí tem as meninas que falam sobre cabelo apenas cabelo loiro então olha como é nichado olha como é nichado sabe bem ali um funil isso que ela falou faz muito sentido o que eu percebo realmente aqui no youtube se tornou assim mudou muito então muitas youtubers muitas cacheadas que produziam conteúdo aqui para o youtube realmente sumiram e foram para outras redes a gente compreende tá porque realmente não é fácil assim viver de youtube é uma coisa que dá muito trabalho gente vocês não tem noção do quanto dá trabalho produzir os conteúdos aqui para o youtube são vídeos longos são vídeos que muitas vezes exigem roteiro se for vlog a gente pensa que o vlog ah não o vlog é mais fácil calma lá minha amiga eu acho muito difícil gravar vlog assim eu gosto eu amo eu sempre vou estar trazendo porque eu acho que aproxima a gente mas não é fácil você botar a câmera ali vai testa um ângulo o outro não sei o que junta grava a semana toda grava um final de semana gente até sabe é difícil então assim muitas decidiram ir para o tiktok porque lá no tiktok por exemplo hoje em dia vou te fazer uma pergunta hoje em dia se você quer aprender a fazer uma coisa sei lá eu quero saber como faz a finalização tal muitas vezes você vai pesquisar no tiktok no instagram porque lá são vídeos mais rápidos então você quer uma coisa rápida tipo você está ali com o cabelo prestes a ser finalizado você não quer perder 20 minutos assistindo um vídeo às vezes sim mas muitas vezes você quer algo mais rápido então você vai para o instagram o tiktok em busca de um vídeo rápido que vai solucionar o seu problema que vai te ensinar aquilo que você quer saber então a gente vê muito isso os vídeos de penteado por exemplo se eu faço um penteado aqui no youtube ainda bomba bastante as pessoas gostam mas no instagram é outro universo as pessoas amam porque é rapidinho elas vêm ali e tudo mais então assim claro que aí depois elas ficam lá nos comentários pedindo enlouquecidamente que eu ensine que eu explique mais detalhadamente porque é muito rápido lá enfim tem esses dilemas mas resumindo muitos desses conteúdos que antes performavam bem aqui no youtube estão performando muito melhor em outras redes instagram tiktok e tudo mais então o que eu percebo hoje assim no meu canal aqui do youtube aqui performa melhor vídeos que são como se fosse é como se fosse uma série tipo o que eu percebo é que quando a pessoa para pra assistir um vídeo do youtube é como se ela fosse parar pra assistir uma série sabe alguma coisa assim tipo ela tá com tempo ela tá ali deitada ou ela tá fazendo alguma coisa tipo lavando a louça ela tá se maquiando tá se arrumando tá finalizando o cabelo ela vai abrir um vídeo do youtube como ela abre uma série alguma coisa nesse sentido um podcast então o youtube tá muito mais nesse formato então eu vejo que aqui no youtube tem bombado muito mais conteúdos que não são tutorial gente assim exceções existem então vai acontecer de eu postar um tutorial tipo uma finalização passo a passo e bombar aqui acontece também mas no geral tem performado melhor aqui esse tipo de conteúdo por exemplo que vocês estão assistindo porque aí vocês assistem do começo ao fim a retenção é melhor você fica curiosa você quer saber o que a gente tá falando conteúdos longos como eu falei né tipo uma série então a série rotina capilar com uma marca então são vários produtos da mesma linha da mesma marca ali que eu testo num vídeo só então vocês assistem vai né do shampoo até a finalização então é todo uma história ele é quase um episódio de uma série é de fato um episódio de uma série é uma série que se chama rotina capilar com uma marca tem a série autoestima aqui então assim o youtube ele tá mais nesse formato sabe é o que eu percebo então é isso que eu tenho buscado fazer aqui também então vlog é uma coisa que dá muito certo aqui pro youtube porque aí vocês assistem como se fosse tipo um filminho do nosso dia um diário do dia da semana o que é muito legal então assim eu acho que pra cada rede a gente tem que saber como criar o conteúdo certo e às vezes vai ter um criador um influenciador que não vai se identificar com o formato daquela rede naquele momento é tipo sei lá podcast tem pessoas que vão fazer tem pessoas que não vão fazer enfim então isso faz muito sentido a questão é a mudança veio ela bateu a porta o desinteresse por parte do público veio de assuntos nichados a migração do público aconteceu metade tá instagram metade tá tiktok uma porcentagem tá no youtube aconteceu n mudanças faz assim escreve no seu canal assim ó finalização para cabelo cacheado e começa a rodar você vai começar a relembrar de várias influências que não estão mais no youtube mas aí quando você vai no instagram ela tá lá no instagram normalmente e às vezes até se sustentando disso tranquilo eu vou falar pra vocês ela fez errado ela fez o que foi necessário se ela precisou sair do youtube e ir para o instagram para seguir com o trabalho dela como influencer se ela precisou sair do instagram e ir para o tiktok para poder seguir isso não tá ligado a ser certo ou errado tá ligado ao que a pessoa escolheu naquele momento ótimo ela falar isso de que às vezes as pessoas ficam bravas ai mas fulano sumiu gente escolha da pessoa fulana mudou o nicho ai fulana tá assim gente se você não gosta se você não se identifica com a pessoa sabe tudo certo você também mudou não cabe ficar falando ai mas antes fulana era assim agora tá assado então às vezes foi você que mudou a pessoa também mudou então eu acho que aqui na internet as pessoas tinham que pensar assim não gosto não me identifico é só não seguir tem um vídeo da bárbara coral que ela fala de elegância que é muito bom ela vai falando várias coisas mas basicamente ela fala assim se você não gosta não precisa dizer ninguém quer saber a sua opinião tipo mais ou menos alguma coisa nesse sentido acho que ela não fala com essas palavras mas é bem isso assim sabe se você não gosta se você não se identifica se você acha a pessoa isso e aquilo e mil e uma coisas lá mil e um defeitos ok sabe é só não seguir se você não gosta por que você fica lá né seguindo e vendo e comentando pelo menos na minha cabeça não faz sentido sabe não faz sentido e nem faz sentido você ficar brava assim com a pessoa porque a pessoa mudou ai mas ela me ajudou tanto que bom que ela te ajudou tanto naquela época sabe é a gente saber ser grato ai nossa naquela época ela tinha um jeito ou ela falava assim falava assim que me ajudou muito que bom né que bom e é isso então é isso gente eu acredito que muitas meninas a gente não encontra mais por N motivos por N questões pode acontecer como eu disse pra você N motivos mas eu acredito que tudo partiu da nossa mudança os consumidores mudaram o consumo o influencer ele apenas se adequa a essa mudança da forma dele eu também tive que lidar com essa mudança vocês percebem meu conteúdo mudando eu nem posso mais falar de receitinha caseira porque de 10 anos pra cá descobriu-se que receitinha caseira não faz tanto efeito mesmo assim a gente gosta mas ai eu tive que parar um pouco de falar sobre isso porque nos vídeos havia nova informação de que receita caseira não vale a pena ah isso que ela falou aqui da receitinha caseira isso também abre um outro leque de assunto que assim ai hoje em dia tem muito não pode isso não pode aquilo isso não funciona isso é ruim isso eu quero fazer um outro vídeo sobre isso ai porque tudo agora eu vi uma seguidora comentando isso achei interessante tudo agora é cacho poroso ai mas sabe é aquela sensação de que caramba parece que nunca tá bom eu falo assim talvez vocês né seguidoras que estão ali vendo falam caramba parece que eu nunca vou conseguir cuidar do meu cabelo parece que nunca tá bom porque isso não pode aquilo não pode isso não é bom isso não é tão bom assim mas ai fulana fala uma coisa ciclana fala outra coisa pode usar produto liberado não usa liberado usa shampoo liberado que hidrata o cabelo usa shampoo detox aí você fica socorro o que eu faço então sabe as vezes é informação demais e algumas pessoas até cansaram sabe disso de você ai isso não pode aquilo não pode eu falo até um pouco por mim eu lembro que eu passei um pouco por isso eu falava assim caramba mas tá até chato né porque as vezes posto uma dica lá e sempre tem uma coisa ai mas isso daqui isso daqui não pode porque isso daqui que não passa no código das cacheadas então assim começou a ter muito disso mesmo isso das receitas caseiras muitas pessoas falam que receita caseira não funciona mais vamos com calma nessa conversa por quê? porque depende depende do quê de como né eu acho que não é bem assim provavelmente tem muita coisa natural que funciona assim claro tem coisa que era mirabolante que não fazia sentido algum sim mas agora generalizar e falar que tudo não funciona aí também não dá né enfim gente esse assunto rende pano pra manga como se diz né e eu amei amei cada tipo de vídeo batendo papo fazendo react acho que a gente pode fazer mais me contem aqui nos comentários o que vocês acham não só do formato do vídeo mas do tema de tudo que a gente conversou aqui me contem aqui nos comentários é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau